O Daniel Alves está preso por estupro. O Daniel Alves foi convocado pelo Tite para a Copa do Mundo para servir de exemplo às gerações mais jovens. Belo exemplo, hein? Parabéns! Parabéns, Adenor! Pois bem, para quem não sabe, Adenor é o nome do Tite. O Daniel Alves foi preso por estupro e ele foi mudando as versões dele. A primeira versão foi que ele não conhecia a menina. Depois ele falou que conhecia a menina, mas que foram só uns beijos. Depois ele falou, não, 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 realmente fizemos ali, tivemos relações, mas foi consensual. A quarta versão dele foi que ele foi a vítima. A menina é que o agrediu. E que, na verdade, ele é a vítima e ela que deveria estar presa e não ele. Quando ele deu essa quarta versão, a esposa do Daniel Alves já entrou com pedido de divórcio. Não apenas entrou com pedido de divórcio, é uma modelo espanhola. Ela entrou com pedido de divórcio e ela começou a dar um monte de indireta para o Daniel Alves. Ela chegou a publicar uma música da Shakira. Todo dia, praticamente, ela coloca testão falando que tem que esquecer do passado, que agora ela está em outra. Já colocou stories na festa, falando que ela tem que esquecer do passado e seguir em frente e tudo mais. Já está em outra esposa. O cara já perdeu a esposa. A esposa não acredita nele. Ele confessou que teve relações com a outra menina, no mínimo, né? Aí a última, ele falou que não, não foi estupro porque a menina lá estava lubrificada. Pois eu não tenho nem como comprovar, né? Mas você vê o nível do cara. Bolso mínimo da Piares Pé. Daniel Alves é aquele que publicava Deus Pátria Família. Eu lembro de uma publicação que fizeram, eu parei de seguir ele nesse dia. Eu segui ele porque era jogador, eu sou São Paulino, jogo no São Paulo. Um dos piores jogadores que passaram pelo São Paulo nos últimos anos. E olha que a concorrência no São Paulo é grande de ser jogador ruim lá nos últimos anos. O Daniel Alves colocou Deus Pátria Família. Aí alguém comentou alguma coisa? Aí ele falou, ah, sou cristão conservador. Cristão conservador e estuprador. Até rimou. Rimar para o Daniel Alves. Aí o Daniel Alves agora foi com essa versão. Chegou no nível em que teve um dos depoimentos dele que quem estava lá na imprensa catalã falou que o advogado dele está com um advogado novo, um advogado das estrelas, um advogado caríssimo. Ficou chocado. Até o advogado se chocou com ele quando ele falou que ele era vítima e que a menina que o agrediu. Até o advogado ficou... Eu imagino a cara do advogado falando, pô, cara, fica quieto, meu. Você vai pegar 10 anos de cana. Aí você vai lá e abre a... Cala a boca! Não, cala a boca. Ficou honesto. Agora o advogado do Daniel Alves, que é um advogado muito, muito experiente em salvar gente rica, ele está tentando dizer que a menina é louca e que ela tem que fazer um exame psicológico e tudo mais. Porém, o problema é o seguinte. Tanto a juíza quanto o Ministério Público já viram que tem todas as provas de que ele, infelizmente, cometeu o crime. Então o crime foi realmente cometido, não sei o que digo, decisão da juíza e o parecer do Ministério Público da Espanha. Então a situação do Daniel Alves está péssima. Muito, muito ruim. Ele está na cadeia. Dizem que ele está lá na cadeia em depressão. É engraçado, né? Todo bolsominion. Na hora que cometeu o crime, o cara está todo pintão, todo bonzão. Depois fica em depressão. Fica chorando todo dia, tudo mais. Então a situação está ruim. Falando de outro bolsominion aí, amigo do Daniel Alves, se eu falar do Ronaldo Fenômeno, Ronaldo Fenômeno está devendo aí na justiça um milhão. E por um milhão, eu imagino que o Ronaldo Fenômeno tenha mais de um milhão. Não sei nas contas dele no Brasil, que ele jogava no exterior, né? Mas bloquearam as contas dele no Brasil por uma dívida de um milhão de reais. Então ele não pode movimentar as contas dele no Brasil. Aí os advogados já entraram com pedido para desbloquear as contas, porque ele é sócio de uma empresa que está devendo um milhão. Aí o juiz viu que a empresa não tem patrimônio nenhum. Então bloqueia a conta dos sócios para pagar a dívida.